Agora a gente tem que falar sobre renovação. Coisa boa, né? O Diego, é, coisa boa. O Diego, camisa 10 e capitão da equipe. Não sei, o chat às vezes discorda bastante quando a gente fala do Diego, mas isso aí vai de cada um. O Diego está bem perto de renovar o seu contrato com o Flamengo. As conversas com ele estão bem avançadas, né? O Marcos Braz deixou claro isso na entrevista coletiva depois da apresentação do Isla. O camisa 10, óbvio que vai ter um reajuste salarial, vai ter algumas mudanças no seu contrato, mas ele está disposto, sim, a continuar no Flamengo. Ele já deu o sinal verde que quer permanecer no clube. Um clube onde ele já passou de tudo, né? Viveu momentos de altos e baixos. Ele se declarou, o Flamengo disse que se puder ele vai encerrar a carreira no clube. Mas, por enquanto, a renovação deve ser de um ano. O Marcos Braz já confirmou isso, que as conversas estão bem adiantadas e o camisa 10 vai sim seguir. E dentro, assim, do clube, né? Nos bastidores do Flamengo, todo mundo quer essa renovação. Não só dirigentes, além de jogadores. Tem funcionários. Todo mundo vê o Diego como uma liderança para esse grupo. Apesar de ele não estar jogando tanto, ele não ser titular, mas ele é referência para os jogadores da base. Ele ajuda muito na conversa com os mais novos. E, assim, ele, Filipe Luiz, Diego Alves, todos esses jogadores são bem importantes para que o trabalho do Flamengo dê certo. E ele é um dos pilares, vamos dizer assim, do Domenech, assim como foi do Jorge Jesus, né? Como o Jorge Jesus chegou, ele sempre foi muito elogiado. Ele é sempre muito elogiado também pelo profissionalismo, mas dentro de campo, óbvio, ele não é aquele Diego que chegou para ser o craque, mas eu acho que ele ainda tem bastante coisa para entregar. Eu queria que você falasse sobre essa renovação e se você também renovaria com o Diego se você fosse lá a Letícia Abraz do momento. Vamos ver. Ai, ai, gelo no sangue, João. Bom, eu acredito forte para uma renovação do Diego. Eu acho que ele é uma figura muito importante internamente no Flamengo, por tudo que você citou, a conversa com os jovens, a experiência em campo. Ele sempre foi o braço direito de todos os treinadores, né, que passaram desde que ele chegou. O Diego chegou em 2016 no Flamengo, passou por muitas coisas, muitos altos, muitos baixos, né? Mas ele tem uma trajetória muito vitoriosa no clube, são sete títulos conquistados, então, assim, ele mostrou no momento que ele recusou a proposta para o futebol americano, para o futebol nos Estados Unidos, né? E o quanto ele é craque, o quanto ele quer o Flamengo, né? Assim, o Diego nunca deixou dúvida do quanto ele queria o Flamengo, você até citou que ele já comentou sobre o desejo de encerrar a carreira no Flamengo. Então, eu acho que a renovação dele é muito importante para o grupo, porque ele é realmente um dos pilares, né? O Diego é um dos três capitães do Flamengo, ele foi titular na partida contra o Botafogo e já assumiu a braçadeira, né? O Domi acabou de chegar, mas já tem essa dimensão da importância dele para o elenco. Diga-se de passagem, ele fez até uma boa partida, João, a galera no chat geralmente critica bastante ele, mas, assim, ele fez uma boa partida e acho que o Braz vai comandar a negociação com muita cautela, muita calma, como ele sempre faz. Como ele disse que já está avançado, acredito que nos próximos dias a gente já deva ter um resultado bem positivo e a nação vai ficar bem feliz com o Diego Ribas, né, João? É, pois é. Ele é um capitão, né? Um dos três capitães que o Flamengo tem. E o outro é o Diego Alves, que também está vivendo uma novela sobre a renovação e você pode falar mais disso para a gente, né, Letícia? É isso, João. Além do Diego Ribas, com a chegada do técnico Domenech Torrent e do novo reforço, Maurício Isla, as duas negociações travaram, né? Como a gente sabe, não se viu várias vezes, o Braz deixou muito claro que as negociações não foram feitas antes, não começaram antes, por conta das duas viagens que teve que ser feita de último momento, né, para a Europa, quando o Jorge Jesus saiu e quando o Rafinha saiu. O Flamengo fez duas expedições, assim, para a Europa para contratar os reforços. Então, assim, o clube trabalha na negociação, na renovação também do Diego Alves, não só do Diego Ribas. Porém, como o Braz disse na coletiva de ontem, né, ele, a do Diego Alves está um pouco mais atrasada do que a do Diego Ribas. É provável que a gente tenha a confirmação do Diego Ribas antes e depois a do Diego Alves. O principal impasse, João, do contrato entre o Flamengo e o Diego Alves, né, de renovação, é que o goleiro quer o contrato até o fim de 2022 e o Flamengo ainda está pensando o tempo de contrato que vai oferecer, né, além também do reajuste salarial, né, que é sempre presível, né, em renovações. Então, assim, o goleiro chegou no Flamengo em 2017, também passou por várias coisas e se tornou um dos grandes pilares da equipe. Eu acho que a renovação dele é muito importante, mas eu quero saber, João, para você, o quão importante é manter a figura, a gente já falou do Diego Ribas, mas, assim, manter a figura do Diego Alves. Ele está bem... Ele está bem explosivo, eu acho, assim, nos últimos jogos, né, João? Ele está bem... Ele mostra bastante indignação com a fase que o Flamengo não está vivendo, né? Ele até discordou, assim, do Gabigol no último jogo, mas tudo situação tranquila de jogo, os dois tranquilizaram, né, quando a gente procurou saber. Então, assim, quão importante você acha que é essa renovação para o elenco? É, eu acho que é bastante importante, porque se a gente pegar o passado recente do Flamengo de goleiros, o Flamengo penou muito até conseguir o Diego Alves. A chegada dele foi bastante importante, mesmo depois dele teve aquela lesão na Sul-Americana onde ele não pôde jogar a final, nem a final da Copa do Brasil, e a gente viu a importância que um goleiro faz para o elenco. O Diego Alves, além de ser um ótimo goleiro, é uma das lideranças do que a gente fala. O Flamengo está com um time bem experiente e isso faz diferença. E na hora da decisão de chamar, olha, puxar a responsabilidade, a gente sabe que o Diego Alves faz isso, ele já salvou o Flamengo em diversas vezes com defesas muito importantes, mas eu acho que a diretoria está analisando, assim, nos bastidores, eles querem a renovação, mas eles vão tentar segurar ao máximo para ver até onde vai dar. O Diego Alves quer um contrato até 2022. Eu acho, assim, que dá para ter um contrato de mais de dois anos, porque o goleiro não é igual a um lateral direito, um lateral esquerdo, que vai precisar bastante do seu físico, apesar que precisa muito, não estou falando que não precisa, mas o Diego Alves está bem, ele consegue, sim, fazer o trabalho dele da melhor forma. Nos treinamentos, a gente vê que ele está voando, tem o Reserva também, que é o César, que bota uma sombra nele, que não donou internamente, isso é muito importante nos treinamentos. tem a disputa, aquela disputa sadia, e o Diego Alves é uma peça, como você falou, que já passou por muita coisa, ele já entendeu o que é o Flamengo, então acho que a permanência dele, essa renovação, seria muito importante, não só pelo desempenho em campo, mas por tudo que ele representa fora dele também, Letícia. E, João, eu sempre falo que uma renovação de contrato pesa muito também o desejo do jogador, né? E o Diego Alves também, assim como o Diego Riba, já demonstrou o que quer ficar no clube, e uma das maiores respostas, assim, é que ele recebeu sondagens de propósito do futebol exterior, né? E ele já avisou o Flamengo que a prioridade é permanecer no clube carioca por todo o que viveu, então, assim, ele está muito perto da renovação também, e eu acho que essa vontade dele de permanecer no clube, mesmo com uma proposta de jogar no futebol exterior, assim, futebol sul-americano, futebol europeu, não importa, é muito importante, então você vê o quanto o jogador se sente bem no clube, se sente em casa, apesar de ele ter tido um início bem conturbado, como você disse, alguns episódios e tudo mais, nos últimos anos ele é realmente uma das lideranças, a temporada dele de 2019 foi uma temporada muito boa, salvou o Flamengo em vários jogos, então, assim, acredito que a renovação deve sair em breve, e a gente vai ter um resultado muito positivo, né? porque manter o Diego Ribas e o Diego Alves como as principais lideranças é muito bom internamente.